Olá gente, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre um dos queridinhos do Brasil que na verdade é uma planta medicinal chamada Guaraná é, você com certeza conhece e quem sabe já até usou o pó do Guaraná o Guaraná ele é nativo da região amazônica ou seja, é algo nacional, é aqui do nosso território é brasileiro como a gente o Guaraná ele é conhecido e digamos que aí venerado pelos índios como uma planta sagrada isso porque os índios utilizavam torrar as sementes do Guaraná fazia o pó e os seus guerreiros usavam para dar vitalidade a gente conhece o Guaraná e alguns pesquisadores e alguns pesquisadores dizem que o Guaraná ele é um ótimo substituto para o ginseng o ginseng é importado, o ginseng também é bastante utilizado por muitas pessoas conhecem o ginseng mas o Guaraná ele tem algumas propriedades medicinais bem compatíveis e comparáveis aí com o ginseng o Guaraná ele é um estimulante do sistema nervoso central é claro que muitas pessoas não podem usar o Guaraná porque ele contém cafeína né é uma xantina que existe aí no Guaraná e muitas pessoas têm problemas com a cafeína principalmente se você tem quadro de fadiga crônica fadiga adrenal tá síndrome do pânico você que não dorme à noite você que tem problemas de úlcera e gastrite não é legal você usar o Guaraná mas fora esses casos o Guaraná ele é muito interessante e muito bom além da cafeína que é um estimulante do sistema nervoso central o Guaraná também ele é um excelente um excelente antidiarréico isso mesmo ele ajuda a combater a diarreia ele ajuda a combater a flatulência e a formação de gases anormais né no nosso aparelho digestório uma outra coisa interessante é que o catecol presente no Guaraná ele inibe ele inibe a agregação plaquetária é muito interessante para esses casos no caso para pessoas que têm problema com insônia com ansiedade tem taquicardia o Guaraná não é indicado assim como o nosso querido cafezinho aqui do Brasil também essas pessoas têm problemas por causa da cafeína além disso o Guaraná ele também funciona como um analgésico no que diz respeito a dores de cabeça a doença e também trabalha no trombo embolismo na prevenção do trombo embolismo e também na prevenção da aterosclerose as plantas medicinais sempre foram usadas inclusive existem muitos medicamentos que são vendidos lá na farmácia e muitas pessoas acham que é uma droga farmacológica e essas drogas na verdade são fitoterápicos ou seja são produtos derivados de plantas são drogas derivadas de plantas não são drogas que o homem inventou as moléculas e colocou no mercado são muitos os locais que você pode conseguir o pó do Guaraná você encontra isso até mesmo em supermercados lojas de produtos naturais e também farmácias de manipulação existe inclusive nos supermercados uma dupla muito interessante que é o Guaraná e o açaí o problema é só o açúcar que é colocado nessa dupla dinâmica interessante porque o açaí por exemplo ele é um antioxidante muito potente mas quando você coloca açúcar xarope de milho com alto teor de frutose essa coisa toda aí você acaba digamos que o tiro sai pela culatra que você ingere um produto muito bom para a saúde mas o açúcar acaba estragando a coisa as plantas medicinais tanto do Brasil como fora do Brasil mas a gente tem uma diversidade muito grande aqui no Brasil de plantas medicinais a fitoterapia é muito interessante inclusive o Guaraná ele aparece na primeira edição da farmacopéia brasileira de plantas medicinais lá no ano 1926 para você ter uma ideia e nós aqui da escola indústria da saúde Brasil apresentamos para você um curso de naturopatia onde você vai aprender também sobre plantas medicinais a fitoterapia na verdade a naturopatia ela é um mixer ela é uma mistura uma mistura de várias terapias alternativas naturais que você pode usar em você na sua família e nos seus clientes pacientes a naturopatia dentro do curso de naturopatia da nossa escola você vai aprender mais de 20 técnicas alternativas alternativas terapêuticas usando métodos naturais é bom enfatizar isso daqui usando métodos naturais e a fitoterapia as plantas medicinais é uma dessas disciplinas é uma dessas técnicas mas você vai aprender também muito mais do que isso você vai aprender o ozônio você vai aprender é o básico da medicina tradicional chinesa auriculoterapia e iridologia você vai aprender usar a alimentação a dieta dietoterapia para promover saúde esse curso é muito interessante porque ele vai fazer de você um naturopata ele vai dar a você mais uma profissão no seu currículo acadêmico é isso mesmo a naturopatia é uma profissão assim também como a homeopatia a naturopatia homeopatia é um pouco diferente mas todas as duas usam métodos naturais e o interessante da naturopatia que você vai aprender outras técnicas relacionadas a meios terapêuticos naturais esse curso ele tem uma duração de dois anos as aulas são totalmente online e ao vivo você vai interagir em tempo real com o seu professor na sala de aula aula virtual e no final desses dois anos você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e vai poder atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata porque a naturopatia é uma profissão está lá no cbo que é o cadastro brasileiro das profissões das ocupações você pode ter a sua clínica atender seus clientes pacientes você pode ter sua loja de produtos naturais você pode até mesmo trabalhar como naturopata em outras instituições você pode trabalhar em instituições privadas em clínicas em spas você pode trabalhar também em clínicas esportivas você pode quem sabe poder dar aula ser um palestrante e você pode também prestar consultoria no que diz respeito a terapias alternativas complementares e interessante salientar para você que você não precisa ter um curso de graduação você não precisa ter faculdade ou universidade para fazer esse curso esse curso é um curso de extensão acadêmica e o certificado vai ser entregue a você no final dos dois anos e você com certeza vai se tornar um terapeuta cheio do conhecimento e conhecendo como aplicar as técnicas alternativas complementares nos seus clientes pacientes é mais uma profissão que você vai agregar no seu currículo acadêmico se você ficou interessado nesse curso você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo que é o whatsapp vai falar com o phd o doutor naturopata João Dapper da escola indústria da saúde brasil e vai fazer a sua matrícula começar o seu curso e se tornar um terapeuta de sucesso tá as possibilidades são muitas para você inclusive o SUS o site do SUS ele enfatiza que os brasileiros cada dia que passa estão procurando mais as terapias alternativas para complementar os tratamentos padrões que nós temos no Brasil é uma forma complementar de você melhorar a sua saúde e também de você prevenir doenças não perca tempo faça sua matrícula e se torne um terapeuta naturopata de sucesso